Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Fenex, seja bem-vindo ao meu canal Laminada Sobrevivência e se você ainda não for inscrito, se inscreve agora, dê aquele joinha para ajudar no crescimento do canal e também ative o sininho das notificações. Pessoal, eu estou muito indignado do que está ocorrendo nos noticiários da televisão. Esse é um vídeo rápido para expor a minha indignação, o que a mídia tradicional está fazendo referente à greve dos caminhoneiros desde o início do dia 23 de maio. Que a mídia sempre divulgou e todos os canais de qualquer emissora está divulgando sempre contra os caminhoneiros que eles são a causa da greve, a causa de todo esse transtorno que o Brasil está causando. Mas não falo que é o governo que está roubando, usando todos esses tributos altíssimos que todo o povo brasileiro está sofrendo. E com isso, o presidente atual, esse vampirão, ele só fez a transferência de certos impostos do diesel e vai colocar na gasolina aumentando mais. Ou melhor, não modificou em nada essa greve. E é o povo que tem que fazer alguma alteração. Não vai... é como eu sempre falei nos meus vídeos anteriormente. Não vai ter nenhum super-herói até que o povo tome consciência e vá para cima desse pessoal que tem que ser preso ou então expulso do Brasil. Porque esse roubo que está ocorrendo é por causa desses bandidos que estão no Congresso. E é justamente que o povo tem que agir. Se o povo não agir, infelizmente, vamos esperar um futuro de um Brasil bem pior. E ainda mais, esse pessoal que fica em filas de postos de gasolina estão dando ainda mais força para esses bandidos. Vocês que ficaram em filas de postos de gasolina só estão dando força para eles rirem da sua cara. E é o que a gente faz, simplesmente somos motivo de piada. Brasil é incrível mesmo. E ainda mais, o que me irrita muito, mas muito mesmo, é essa desinformação dessa fake news que a mídia tradicional está passando. Muito obrigado por aqueles que assistiram esse foi um vídeo rápido de indignação. Ainda tenho muita edição para fazer. Obrigado e se inscreva no meu canal. E se inscreva no canal.